Agora vamos ouvir mais uma das músicas oposições O Arco Verde e o Marco Verde música e letra de Jodaí Leão Cavalcante O Arco Verde, meu Marco Verde Tu tens a banda moda de caju, de caju Caras e bocas e Jorge Luiz Tens a saudade de caranguejo Que é cantada por Jodaí Leão Poeta do Sertã O Arco Verde, meu Marco Verde Tu és protegido por Nossa Senhora Do livramento, tua padroeira O Arco Verde, meu Marco Verde Tu tens a rádio cardeal, antiga bandeirante Tu tens as rádios, tu tens a tua mão independente Tu é pequeno e feliz E o meu flamengo de Arco Verde O Arco Verde, meu Marco Verde Tu és eternamente o portal do Sertã O Arco Verde, meu Marco Verde Tu tens a banda moda de caju, de caju Caras e bocas e Jorge Luiz Tens a saudade de caranguejo Que é cantada por Jodaí Leão Poeta do Sertã O Arco Verde, meu Marco Verde Tu tens a banda moda de caju, de caju, de caju, de caju, de caju, de caju, de caju O arco verde, o arco verde, tu tens a rádio cardeal, a briga bandeirante, tens as rádios de Capuama e Independente, é que temes, e o meu famelo de arco verde, o arco verde, o arco verde, tu és eternamente o porta do cerco, te mostramos o Hotel. Um abraço a todos os companheiros da cidade de Arcoveinte. Eis a minha homenagem, a gente já está ali andando bastante para os queridos da cidade de Arcoveinte. Exame uma riada prática do Brasil.